E a Cláudia Leite, grande defensora do Fique em Casa, resolveu fazer um show com uma multidão em São Paulo, como podemos ver aqui segundo reportagem do site da Jovem Pan, que diz mais, fala que a Cláudia Leite foi criticada após o show para a multidão em São Paulo. Alguém de máscara? Vídeos do evento viralizaram nas redes sociais, cantora diz que o evento tinha limitação de público, mas parece que na foto aqui não tem muita limitação de público não, Pé de Pan. Fique em casa você enquanto eu faço um show cheio de gente. É verdade, Pé de Pan, você tem razão. Fala que a cantora Cláudia Leite está sendo criticada nas redes sociais após fazer um show em São Paulo no dia 27, sábado, que reuniu uma multidão. Vamos dar uma olhada no vídeo aí. Da sociedade, eu precisava ter falado que me indigna o fato de que as pessoas não usam máscaras, continuam aglomerando, promovendo aglomerações, excitando aglomerações. Isso mata. Vídeos da Rota, império toda a vida. Podemos ver ali uma multidão enquanto a Cláudia Leite faz o carnaval fora de época. Realmente parece que ela se esqueceu de tudo aquilo que ela vinha falando antes. Enfim, a velha hipocrisia. É verdade, Pé de Pan. Mas e você que assiste o vídeo? Você concorda com o Pé de Pan e acha que é uma hipocrisia danada da Cláudia Leite, que vivia criticando as pessoas, mas agora vai lá e faz um show cheio de gente? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, ok? Um forte abraço! Capão!